Bom dia, você vai ver no caso de polícia, mulher é morta na frente dos filhos com vários golpes de faca no pescoço e nos braços. O principal suspeito é o companheiro da vítima. Um moço de 27 anos, provavelmente o crime originou-se a partir de uma discussão entre o companheiro e culminou com a morte da vítima. No bairro Valentina e João Pessoa, jovem assassinado no meio da rua quando falava ao celular, foram cerca de quatro tiros no rosto. Chegou duas pessoas em uma moto, uma moto potente, um dedo vestido de camisa branca, efetuaram vários disparos contra a vítima, vindo a óbito no local. Ripps brigam na orla da capital e um deles ficou levemente ferido por uma navalha. Samu e polícia foram chamados. O que chama a atenção é que o Samu chegou rápido aqui no local, mas a pessoa que está ferida, que está ali ao solo, já assinou inclusive um termo de responsabilidade e disse que não queria ser atendida pelo Samu. O caso de polícia com Fábio Araújo começa às 11h50 na TV Tambaú.